Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pupato e Márcia Correia. Amigo ouvinte, o programa Evangelho e Vida de hoje vai abordar o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 11, que tem como tema o orgulho e a humildade. Eu, Márcia Correia e Denise Pupato, vamos conversar aqui um pouquinho sobre orgulho e humildade. Será que sabemos definir orgulho e humildade? Às vezes, né Denise, temos dificuldade até com a definição das palavras. Será que a gente entende a definição de orgulho? Fico me perguntando, muitas das vezes usamos a expressão orgulho de forma equivocada, como uma espécie de alegria, de contentamento por algo atingido. E, na verdade, orgulho é toda expressão daquilo que achamos que temos uma condição, ou um valor, ou uma aquisição melhor ou maior do que o outro. Então, o orgulho está sempre na ideia de algo onde a gente se compara e que se compara para maior, para melhor. Inclusive, Márcia, no Evangelho, no sentido que Lacoder dá, ele dá esse sentido como um sentimento egoísta, que a gente admira o próprio mérito, excesso de amor próprio, uma arrogância, não é? Sim. Na verdade, é como se estivéssemos numa visão desmedida. Ela está potencializada num valor que, a partir da nossa visão vaidosa, de acréscimo, de um mérito exacerbado. O que é bem diferente de uma alegria, de um contentamento. Como, por exemplo, quando dizemos, estamos orgulhosos de um filho que passou no vestibular. Nós estamos plenamente contentes, cheios dessa alegria, porque é uma conquista. Talvez a visão, a consciência do uso da palavra orgulho é que precisa ser modificada. Ou, até mesmo, que entendimento estamos tendo dentro da nossa vida, do dia a dia, se realmente é um contentamento, uma alegria, ou se há algo que está acima. Então, pensar em orgulho é pensar em soberba, pensar em superioridade, é pensar em competição. Uma competição que, na verdade, nós nos vemos no pódio ou acima do outro. E aí, Márcia, o nosso hoje grande desafio, por exemplo, se encontra nas redes sociais. Porque eu ter um filho que se esforçou e passou, e que eu possa me contentar com isso, e achar isso muito bom, isso é natural. Não tem nenhuma desvalia, a coisa do orgulho. Mas, quando eu coloco para todo mundo ter que saber que o meu filho é melhor do que o seu, ou que o outro, eu tenho que expor esse grau de onde ele alcançou, aí sim, aí entra embutida aquela vaidade, aquele sentido que você colocou de estar acima do outro. O que eu faço com essa alegria é que é responsabilidade minha, e eu tenho que olhar para isso, né, Márcia? E muito bem colocado, quando você fala das redes sociais, porque talvez hoje seja uma das nossas grandes dificuldades, né, como estamos lidando com a exposição das nossas conquistas. Uma exposição verdadeiramente de contentamento, ou uma exposição onde, de alguma forma, queremos publicar aquilo que temos a mais que o outro. Quantos de nós vamos para as redes sociais, na intenção, às vezes, clara, consciente, e às vezes, de uma forma enrustida, Imatura, né, Márcia? Imatura, sem dúvida nenhuma, mas que vamos para as redes sociais com aquele gostinho de deixa eu mostrar que eu tenho a mais. Sim. Né? Então, eu acho que o entendimento dessa questão do orgulho já nos dá uma direção, até mesmo para que a gente saiba como estamos dentro dessa situação, né? Agora, pensar também em orgulho, e muitos de nós precisamos, de alguma maneira, lembrando aquilo que o Evangelho traz para a gente, Lacordaire diz que o orgulho é o terrível adversário da humildade. Porque, normalmente, o orgulho vai nos dar adornos, vai nos dar adereços que verdadeiramente não possuímos. E quando a gente pensa nisso, como definir humildade? Como podemos, então, entender, né, Denise? Que diferença é essa que Lacordaire está nos chamando a atenção? Então, Márcia, nesse texto, Lacordaire nos deixa bem claro e evidencia que a humildade é uma virtude. Sendo uma virtude, é algo que nós, nessa etapa que nos encontramos, precisamos conquistar. Virtude conquistada não se perde. Então, nós precisamos também diferenciar a humildade daquela falsa humildade que a gente costuma dizer, né? Aquela, a pessoa pode ser pobre, ela pode não ter nenhum bem material e nem por isso ser humilde. Até porque, quantas vezes, né, Denise, no próprio trabalho, nas casas espíritas que frequentamos, recebemos companheiros em condições financeiras e de sobrevivência, numa condição muito simples, mas nada humilde. Sim, muitas vezes não aceitam o que está sendo oferecido, querem mais. Etapa do espírito. Então, a humildade é uma conquista do espírito. O humilde, ele não se deixa lisonjear pelos elogios, pela situação de destaque. E de que maneira nós podemos conquistar essa virtude, né? E é interessante, Denise, porque o Evangelho nos traz que, na balança divina, somente as virtudes nos diferenciam perante uns aos outros ao Criador. Então, assim, para Deus, não existe diferença de seus filhos a não ser pelas conquistas das virtudes. É as virtudes que vai nos fazer, digamos assim, em diferentes etapas evolutivas. E se a humildade é uma das virtudes, como estamos nessa conquista, né? Inclusive, eu estava falando sobre uma virtude conquistada, né? Uma pergunta que, quando eu estava pensando sobre esse tema, será que um elogio, uma situação de destaque pode destruir a humildade que eu conquistei? Como eu disse lá no início, uma virtude conquistada a gente não perde. Eu posso ser colocada à prova e eu posso estar construindo, eu posso estar no caminho de conquistar essa virtude e ser colocada à prova, sim. Emmanuel nos diz que a humildade é a chave da nossa libertação. Olha que coisa importante. E nos libertar é um caminho que o primeiro passo para nós pensarmos sobre isso é olharmos para nós mesmos. E tem uma frase, inclusive, nesse item aqui, que fala A humildade é a virtude muito esquecida entre vós. Lacordaire é bem incisivo, né? Sim. Ele está nos dizendo que é uma virtude esquecida. Porque vivemos num mundo onde há um enaltecimento de títulos, de conquistas, né? Somos muitas das vezes medidos por aquilo que possuímos. A cultura do ter, né? Exatamente. Mais do que ser. Sim. Então, o evangelho nos traz sempre esse preparo que nós precisamos estar sempre atentos para podermos conquistar. Nós não conquistamos, certamente. Mas precisamos fazer esse olhar. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Olha a pergunta que ele nos faz. Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutualmente e os induz ao bem, sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Ou seja, nós acreditamos que somos o que ainda não somos. Nos iludimos. São as ilusões que nos pegamos muitas vezes distraídos. E distraídos por isso mesmo que você falou, Márcia. As distrações são muitas. O mundo, essa vivência que nós temos hoje na Terra, nos oferece muitas distrações. Nós precisamos voltar o nosso olhar para isso. De que maneira nós podemos fazer? Nós precisamos fazer aquilo que Santo Agostinho nos convoca lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Que é sempre útil nós nos lembrarmos. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Que mal é esse? Esse mal que é em nós mesmos, aquilo que nós não construímos ainda. Porque a humildade, Denise, ela vai nos dar a justa medida de nós mesmos. E o que seria essa justa medida? Nem nos olharmos acima, nem nos olharmos mais poderosos, mas nem também nos desqualificarmos. Porque quando temos essa visão, esse conhecimento de nós mesmos, nós sabemos das nossas dificuldades, nós sabemos das nossas deficiências, mas também vamos lidar com as nossas aquisições a nosso favor. Pegamos os nossos talentos e não os enterramos. Porque às vezes existe a falsa humildade. Que é aquela de dizer, ah, não é nada, são seus olhos. Que isso? Não preparei. Quando na verdade houve o nosso empenho, houve a nossa dedicação, o nosso esforço. A questão está na medida. Exatamente. E aquilo que eu faço com os elogios, com os agrados, aí o problema passa a ser meu, né, Márcia? Com o que eu faço com isso. Inclusive, nós ouvimos muitos, de muitos palestrantes, que existe algo que nos nivela a todos. Que é a dor, né, Márcia? A dor, ela nos iguala, porque a dor, ela não escolhe classe social, ela não escolhe humilde ou orgulhoso. Ela vai chegar para que nós possamos reconstruir a nossa caminhada naquilo que nós precisamos reparar. Naquilo que nós precisamos revisar. E a dor não é castigo. A dor é para que nós possamos reparar e refazer algo que nós fizemos de forma equivocada. Por aprendizado, né? E aí entra a humildade. Sem dúvida. Porque muitas vezes adoecemos e dizemos que estamos tristes, nos deprimimos, porque não aceitamos a dor. Essa dor que está dizendo para que nós possamos refazer, olhar para nós. E aí, Márcia, me vem uma questão que é importante, né? Como é que nós podemos, através dessa avaliação que nós fazemos rigorosas de nós mesmos, e é claro que nós fazemos facilmente isso dos outros, o mundo nós sabemos que está repleto de orgulhosos. Aliás, daríamos facilmente uma lista, né, de quem a gente acha que é orgulhoso. E que precisava muito melhorar, né, Márcia? Será que nós nos vemos orgulhosos, Márcia? Pois é, Denise, mas é exatamente nessa medida que você acabou de falar do convite de Santo Agostinho, é que a gente precisa se balizar, né? Porque que medida eu tenho de mim, né? Aonde é que eu me acho o tal, a poderosa? Aquela que se acha, né, de alguma forma, já plena, super bem qualificada? São leituras que a gente precisa diariamente perguntar a nós mesmos em que área isso nos chama atenção. Porque aí nós vamos ver aonde temos a dificuldade do orgulho. E com certeza temos, porque todos nós temos. Muitas das vezes até porque aprendemos ao longo da vida que precisávamos nos superar ou mostrar uma força maior. E aí aprendemos que seria impondo uma qualidade acima dos outros, ou até mesmo um valor acima dos outros, que seríamos reconhecidos. E que, na verdade, não é isso que vai dar a medida do nosso valor. Então, essa pergunta, né, em que área da minha vida eu me considero a bam, bam, bam? E podem ser coisas muito simples, sabe, Denise? Não só na área de sucesso profissional ou financeiro. Quantas das vezes entramos na casa de alguém e dizemos, nossa, fulana não cuida da casa adequadamente, a minha casa é um espelho. Ou, nossa, olha o filho de fulano como não é educado e o meu filho é exemplarmente educado. São formas da gente se comparar e se comparar de uma maneira menosprezando o outro. Inclusive, Márcia, essa questão, muitas vezes, é o grande desafio na nossa comunicação. Porque quando nós falamos com o outro, e aí nós estamos falando daqueles que estão bem próximos de nós, como muito orgulhosos somos, nós temos sempre uma receita, algo para a vida do outro. Nós analisamos, nós avaliamos o que o outro precisa melhorar. E, normalmente, uma receita já com a solução perfeita, né? Perfeita. Essa receita só não cabe para nós. Porque, enquanto nós estamos olhando para fora, nós não enxergamos quem nós somos. Deixamos de olhar para nós mesmos. Isso, muitas vezes, é envolvido nessa falsa humildade do que você estava falando. Então, o que acontece? Quando eu não tenho essa virtude da humildade, eu não reconheço que aqueles momentos mais difíceis pelos quais eu passo estão me ensinando. Estão me ensinando no meu relacionamento, porque eu continuo julgando as pessoas. E, quando eu julgo, eu crio um muro nessa comunicação. É diferente de quando eu falo com observação somente, sem julgamento. Isso está muito falado, até na comunicação não violenta, né? Que, hoje, a gente fala muito entre coachings, psicólogos. Vem se falando muito sobre isso. Marshall Rosenberg vem falando sobre os quatro pontos que nós precisamos aprender para termos uma comunicação plena, né? Falarmos sem julgar, observando. Falar de sentimento, da nossa necessidade, depois fazer o pedido. Para isso, é preciso muita humildade. E você vê que o companheiro, inclusive, quando nos faz esse convite, quer falar na primeira pessoa do singular, né? E, quando eu falo na primeira pessoa do singular, em primeiro lugar, eu não estou apontando a dificuldade do outro. Eu estou dizendo qual é a minha necessidade. Quando eu digo a minha necessidade, eu não estou julgando se o outro é capaz ou não de fazer. Porque o julgamento nos leva sempre a uma ponderação de que a gente consegue fazer melhor. Exatamente. Exatamente. E, nesse ponto, Márcia, a gente vê que, quando a gente sofre, muitas vezes a gente aponta para o outro. Eu sofro porque meu marido, ele é intolerante. Eu sofro porque a minha mulher não entende as minhas necessidades. Mas, muitas vezes, a gente nem fala dessas necessidades. A gente só julga. Porque, quando eu falo em necessidades, o outro ouve de uma forma diferente. Então, nós sabemos que, para cada sofrimento, nós temos uma imperfeição que precisa ser melhorada. Se nós fizermos essa avaliação, esse sofrimento não se repetirá. Eu achei muito legal, na palestra de uma companheira do Espírita, em que ela fala que as provas se repetem, nos chamando a atenção para alguma coisa que a gente precisa iluminar. Se nós olharmos, ela deu o exemplo dos esportes. Nós vemos que os atletas são colocados a provas e que elas vão aumentando de acordo com a capacidade deles. Mas, ela nos chama a atenção para o seguinte. Nenhuma prova, vamos olhar para a prova, por exemplo, dos atletas, com os desafios dos blocos. O próprio cavalo lá, ultrapassando aqueles obstáculos. Quando ele tropeça em um dos obstáculos, isso não é para ele se quebrar. Até porque, e eu também já escutei essa palestra, o obstáculo, na verdade, basta tocar nele que ele faz com que a prova perca. Sim. Então, na nossa condição, nós também nos encontramos assim. Deus não nos coloca em provas para nos quebrar, entre aspas, para que nós possamos cair. Não, para que nós possamos nos aperfeiçoar e caminhar adiante. Sempre com o propósito do melhoramento naquela área. Até porque, Denise, Emmanuel nos traz, no livro Boa Nova, que a justiça divina, ela é sempre restaurativa. E nunca, jamais, punitiva. Então, nesse ponto, será que eu tenho um roteiro de melhoramento para mim? Ou será que o meu roteiro e as minhas metas dizem sempre respeito aos outros? E legal você colocar isso, porque um dos roteiros para a gente entender qual é o nosso nível de orgulho e como estamos com a nossa humildade, são quatro estágios bem interessantes que me colocam a refletir. Um deles é a identificação do verdadeiro estágio ao qual eu me encontro. Como estou hoje? Com aquela perguntinha, em que área da minha vida me sinto melhor? Ou aquela que supera todo mundo? Ou que faz melhor que todo mundo? Isso é a primeira situação para a gente avaliar. Depois, será que eu peço ajuda naquela área que eu não me sinto tão bem de qualidade ou até mesmo de conquista? Aquela área que eu ainda não me sinto segura? Eu peço ajuda ou eu acho que eu não devo pedir ajuda porque eu já estou num patamar que eu não preciso de ajuda? O outro patamar, outro item interessante é a gente pensar assim, eu ofereço ajuda naquilo que eu me vejo já tendo conquistado como talento, como atributo? Não porque eu sou o melhor, mas sim porque eu posso ajudar o outro a levantar tanto quanto eu. E nós vivemos um momento, né Márcia, um momento do planeta, mas vamos olhar para o nosso momento de relações. E aí nós vamos olhar para o nosso país, o momento em que nós vivemos tantas turbulências de o modo de falar, de expressar a minha opinião. Lacordaire vem falando ainda nesse item assim, todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas, e isso é caridade, mas igualmente humildade. E é interessante porque talvez uma grande reflexão que nós precisamos fazer diariamente é, eu me coloco disponível a Deus naquilo que eu não dou conta? Eu me entrego a Deus dentro da minha fé naquilo que eu não me acho ainda nessa competência, ou nessa capacidade, ou nessa plenitude? Porque isso é reconhecer, né? Quando eu consigo fazer isso, eu consigo reconhecer o meu limite. Sem dúvida nenhuma já com conquistas, mas também com muitas dificuldades. E nós podíamos terminar o nosso estudo de hoje, Márcia, com a nossa querida Cora Coralina, com o tema Humildade. E ela faz uma prece para nós. Senhor, fazei com que eu aceite minha pobreza tal como sempre foi, que não sinta o que não tenho, não lamente o que podia ter, e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Daí, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada, caindo mansa, longa noite escura numa terra sedenta e num telhado velho. Que eu possa agradecer a vós minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas, e ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa. E acender, eu mesma, o fogo alegre da minha casa, na manhã de um novo dia que começa. Que nós possamos terminar com esse chamamento da Cora Coralina. Que possamos ser simples, como Jesus nos mostrou na caminhada dele aqui terrena. Que nós possamos nos envolver sempre nesse Evangelho de Luz. Na simplicidade do coração, né, Denise? Porque essa é a verdadeira simplicidade, que nos convoca à virtude da humildade. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.